Yohohoho, meus amigos, capítulo 912 de One Piece, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês hoje, trazendo aí um resumão, algumas coisas interessantes, talvez até umas teorias pro capítulo 912, e que capítulo, Eshiroda provando que pode, sim, apresentar programas de exame de DNA, fazer aquele suspense de 3 horas e só dar o resultado dos minutos finais do programa. Mas antes de seguirmos, é claro, luva no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos, escrito Mangaláctico, manda o like! Então começamos com o Lufão, Lufando, né? Eu não sei nem o que falar do Luf, o Luf Indelicado. Ele conta na hora pra Otama que o Ace morreu, da forma mais fria possível, e Otama fica chocada e desmaia de novo. Tengu fica puto da vida com o Luf, dizendo que mesmo que seja verdade o que ele disse, ele não deveria ter dito a ela daquela forma, ou mesmo agora, na situação que ela se encontrava. Tengu se revela como um ferreiro, seu nome verdadeiro é Tobitetsu, que pra quem não sabe é o nome verdadeiro do Tengu na mitologia. E ele também está esperando por alguém há muito tempo. Quem será que é, galera? Ele não fala no mangá, mas eu descobri quem é, e é algo fundamental para o final de One Piece. Em primeira mão eu vou contar pra vocês aqui a pessoa que o Tengu está esperando. Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que... Eu sei nem o que eu comi ontem, eu vou saber quem que o Tengu está esperando. E o lugar onde eles estão morando agora é chamado de Vila Amigasa. Costumava ser uma aldeia totalmente normal, com um cotidiano normal. Mas há cerca de um ano, o líder do exército de Kaido, Drake, ele mesmo, destruiu toda a vila. E tudo caminhando aí pra um confronto entre os novos. Vai ter que acontecer o Drake com aquela sua fruta ancestral poderosa, rapaz. Pra quem não sabe, o Drake quando era criança, ele usava um uniforme da marinha, pequeno, esfarrapado. Mostrando que ele sonhava em se tornar um marinheiro. E ele chegou até mesmo a ocupar um cargo de contra-almirante, mas desistiu por razões indeterminadas. Isso me cheira talvez ligações com outro almirante que desistiu da marinha. Conseguem formular uma possível ligação aí entre Drake e Aokiji? Bom, teorizem. E voltando a história, o único lugar que está florescendo em Wano agora é onde o Shogun Orochi está vivendo. A Cidade das Flores. Todos os outros lugares foram transformados em um deserto sem fim por Kaido. E aqui fica um pouco confuso por que disso. Porque o Kaido poderia escolher qualquer lugar pra utilizar o espaço pra construir as suas fábricas. Mas escolheu desolar completamente o país de Wano. Agora essa parte, me arrepiei. Tengu lhe conta que 4 anos atrás, a Vila Amigasa era tão pobre, mas tão pobre, que as pessoas estavam morrendo de fome. E um dia, um belo dia, um navio pirata chegou. E quando perceberam que os piratas eram fracos, as pessoas da vila amarraram os piratas e levaram toda a comida deles para longe. E no momento que todos da vila tinham acabado de comer, o pirata foi capaz de se desatar facilmente. E esse pirata era Ace, exatamente, dos piratas Spades. Intencionalmente, eles se deixaram ser amarrados para compartilhar a comida deles. Afinal, se um barco pirata porta na sua vila, a sua primeira reação ou é atacar ou é fugir. Então eles deixaram ser capturados, se mostrando fracos para poder ajudar aquele povo. E a população, quando percebeu isso, agradecem Ace de todas as formas. E o Tama fica muito ligada ao que o Ace fez e ao que ele quer se tornar. E isso é muito maneiro porque mostra que o Ace, antes de se juntar ao Barba Branca, tinha uma filosofia muito parecida com o Velhote. Pra quem não sabe, lançaram duas novels que contam a história dos piratas Spades, a tripulação do Ace, tá? É a One Piece novel, ela conta a história lá do irmão do Luffy, filho do rei dos piratas, portugas de Ace. E foca no período logo após ele ter saído em sua aventura como um pirata. E essa história é canon, então, dê um confere nessas novels, vale bastante a pena saber um pouquinho como é que foi a jornada do Ace pelos mares. E quando o Luffy termina de ouvir essa história, ele quer levar o Tama pra ver o médico, porque ele está muito mal. Além da fome, ele ainda deu uma paulada com a notícia da morte do Ace. O Tengu disse que ele vai ser notado se ele sair daquela forma, então ele dá pra Luffy suas próprias roupas, um kimono cheio de remendos, pra se disfarçar melhor. E pra completar o disfarce, o Luffy quer levar uma katana que ele encontrou na casa. Mas o Tengu não permite, não quer que o Luffy leve com ele, porque aquela katana que o Luffy tentou tirar era uma Nidai Kitetsu. Como o Tengu não quer liberar a espada, o Luffy sugere que o Tengu troque de espada, a Midasu, então fica com essa. E o Tengu disse que a Nidai Kitetsu está amaldiçoada e que ele não quer nem mesmo tocá-la. E essa espada que o Luffy pegou, a Nidai Kitetsu, é muito semelhante a Sandai Kitetsu, que o Zoro carrega. Ela é uma das 21as, o Asamono, as 21 melhores espadas que existem no mundo de One Piece. Foi criada aí por um ancestral do Kotetsu, do Tengu. E aqui só me vem uma ideia na cabeça, pode ser que o Zoro, por ter o tesouro nacional de Wano, a Shusui, acabe devolvendo ela pra nação e pra preencher o buraco numa trama, também possivelmente no final do arco. E ele vai pegar essa Kitetsu pra ele, então tive até um flashback aqui agora pra loja de espadas lá em Log Town. O Zoro ele ama espadas amaldiçoadas, não tem como. E Luffy sai cavalgando lá no cachorro javali japonês, carregando Otama. E ela acorda e acusa o Luffy de ser um mentiroso e fica muito brava, porque o Ace prometeu que quando ela se tornasse uma grande ninja, ela seria autorizada a sair com ele para os mares. Então ela não quer acreditar que o Ace morreu. E quando eles saem das áreas dos sucos de bambu ali, exatamente como o Tengu disse, tudo virou um deserto, tudo. Além do deserto existem várias fábricas e nesse deserto tem diversos animais ferozes lutando um contra os outros. E o Luffy já quer carne, ele quer abater os animais pra comê-los, mas aparentemente esses animais também beberam aquela água envenenada, a mesma água que Otama bebeu e eles não podem ser consumidos, não podem consumir a sua carne. E pelo caminho o bandido estava perseguindo mulheres e nessa parte é engraçada porque o Luffy acha que é o Sandy que está correndo atrás das mulheres. Mas na verdade eram bandidos mesmo e que foram facilmente derrotados por um espadachim misterioso. Agora os fãs vão à loucura e quem era? Não sei. Luffy olha com cuidado e ele percebe que esse espadachim era ninguém mais ninguém menos que o Zorão. Eles ficam muito felizes de se encontrar, essa amizade do Zor com o Luffy é muito legal. Eles se encontram novamente, mas nesse momento o Hawkins aparece com seus subordinados. O Hawkins está montado em um Kirin, que é uma espécie de criatura quimera mitológica. Uma curiosidade sobre o Kirin, ele simboliza bons prensagens. Então disse que ele aparece em épocas de paz e prosperidade no surgimento de um homem santo ou de um ilustre governante no mundo. Olha aí os easter eggs de Eshiroda aparecendo. Porém Hawkins está com armas em mãos e ele diz algo interessante. No país de Wano temos duas regras, ou você segue os fortes ou você passa a vida fugindo. Mesmo aparecendo aí com armas em mãos para surpreender Luffy e Zoro, Hawkins acha que ele vai tentar algum tipo de aliança. Se aliar a Kaido foi a única forma que acharam para sobreviver no novo mundo. E com as notícias de Luffy supostamente derrotando o Big Mom, esses supernovas vão fazer um movimento de aliança que pode acabar ocasionando a derrota de Kaido. E quando as coisas vão ficar boas, vão ficar muito boas, vem o John Kleber. Acabou o capítulo e não teremos One Piece na próxima semana. Eita, o Eshiroda só deixa a gente esperando. Mas aí fica a pergunta, e aí? Quem você acha que o Tengu está esperando? O Zoro vai ganhar uma nova espada amaldiçoada? Vai deixar alguma de lado? Vai surgir uma possível aliança entre os novos? Ou a porradaria vai comer solta entre eles? Teorizem, deixem aí nos comentários. E olha que legal, foi revelado que na próxima edição da Shonen Jump, que deve sair agora dia 23 de julho no Japão, teremos um one shot com um crossover entre o universo de One Piece e Food Wars. Shokugeki no Soma, uma das minhas obras preferidas. Para quem não sabe, eu sou cozinheiro também, eu cozinho bem. Eu não mereço isso, eu não vim para a sua frente, eu não vim para comer lixo. Esse crossover vai se chamar Shokugeki no Sand, que legal. Vai ter envolvimento direto do Shiro Oda, em conjunto com os autores de Shokugeki no Soma, que é a Yuta Tsukuda e o Shun Saeki. Esse one shot deve ter cerca de 35 páginas, e pelo nome deve ser focado no cozinheiro dos chapéus de palha, mas não temos muitos detalhes de como vai ser. Agora a pergunta que fica no ar é, como o Sand vai conseguir cozinhar depois de bater os olhos na Erina, na Megumi ou nas demais garotas do mundo de Shokugeki no Soma? Vai ter que cozinhar vendada, mas vai ser muito legal. Então fica ligado para ler também Shokugeki no Sand. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do capítulo para deixar aquele gostinho de quero mais. Conseguiram formular algumas teorias aí, o Drake, Basil Hawkins, quem tem gol está esperando, a cabeça só fica borbulhando. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com os amigos, deixa o like, não esquece de ajudar o canal. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu mais uma vez, fui.